O capítulo 4, do livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 4, o versículo de número 31, Atos 4, 31, nos diz assim a Palavra do Senhor, E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, E anunciavam, com ousadia, a Palavra de Deus, podem tomar assento. Nós irmãos, a vitória do crente, a vitória da igreja, está na sua vida de comunhão com Deus, Na sua vida, de intimidade com Deus. Os irmãos aí atrás estão ouvindo perfeitamente o som irmãos? Amém, o som é novo, a igreja está ficando acústica cada vez mais, e é benção. Então, a vida de oração, é quem define a vitória do crente. E a igreja, meus irmãos, sempre combatida desde o seu nascedor, A igreja sempre enfrentou muitos desafios, Mas a igreja, ela é simplesmente, invencível. Porque a igreja possui, Armas, e Paulo disse que as nossas armas, Elas não são carnais, Mas elas são poderosas em Deus. E poderosas para a destruição de fortalezas. Para a destruição de todo o conselho, e toda a altivez, Que se levanta contra os princípios de Deus. E quando nós olhamos para, Esse texto bíblico, irmãos, Nós encontramos aqui, O efeito da oração. Então, o assunto desta noite é, O que acontece, Quando a igreja ora? O que Deus faz, Quando a igreja ora? O que Deus faz, Quando o crente ora? Pastor, as coisas estão difíceis, Deixa eu começar dizendo, Ora que melhora, irmão. Ora que melhora. Há um índio da nossa árvore, Que diz, Se é de murmurares, Cante. A igreja, Primitiva, Nasceu, Na oração. Esta igreja nasceu, Orando. Orando. Não iram no cenáculo. Jesus não disse, Que seria no primeiro dia. Jesus não disse, Que seria no segundo dia. Mas Jesus disse, Ficai lá, Até. Até. Aqui tem um segredo irmão, É o segredo da perseverança, É o segredo do orar sem cessar, O evangelho de hoje, Está buscando o efeito micro-ondas, O efeito do clique, O efeito muito rápido, Então, Então, a mensagem, A palavra, O pregador, Tem se preocupado em dizer, É hoje, É nessa noite, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, Ora, irmãos, Deus faz, O dia que quer, Na hora que quer, Do jeito que quer, Usando quem Ele quer, Porque Ele é Senhor, E não é servo, Ele manda, E não é mandado, Ele controla, E não é controlado, Por isso que nós não marcamos, Dia para Deus operar, Porque eu canso de ler, Na minha Bíblia, A seguinte expressão, Estavam reunidos, E de repente, E de repente, E de repente, De repente quando? A hora que não se espera, A hora que não se programa, E eu me alegro com isso, Porque pode ser de repente, Pode ser antes de terminar a mensagem, Pode ser no começo do culto, Por isso a palavra é, Fica atento, Mas o segredo é, O segredo é o que disse o salmista, Esperei no Senhor desesperado, Esperei no Senhor afobado, Não, O salmista diz, Esperei, Mas esperei com paciência, Com paciência, Com paciência, Ou, O Senhor já deu vitória, Não deu ainda, Mas eu estou esperando, Não deu hoje, Mas eu estou esperando, Eu estou esperando, Eu estou esperando, E a Bíblia diz, Que os que esperam no Senhor, Não desanima, O que esperam no Senhor, Renovarão, As suas forças, Significa que, Se esse ano está terminando, E você está esperando, No Senhor eu tenho boa notícia, Você não vai terminar cansado, Você não vai terminar vencido, Você não vai terminar abatido, Só se não esperar em Deus, Quem espera no homem, Termina desanimado, Quem espera no médico, Termina as vezes desanimado, Quem espera no recurso lá fora, Termina desanimado, Mas quem espera em Deus, Termina animado, Quem espera em Deus, Termina renovado, Quem espera em Deus, Termina com as forças ativas, E eu me lembro de Calebe, Calebe, Calebe quando chega para possuir a herança, Ele disse, Deixa eu te dizer uma coisa, Quando eu recebi a promessa, Eu tinha 40 anos, Mas eu estou com 80, Mas o meu vigor está tal, Qual o dia que eu recebi a promessa, Porque quem espera em Deus, Não tem idade, Quem espera em Deus, Não tem velhice, Porque na velhice, Ainda dará fruto, Quem espera no Senhor, Tem renovo, Quem espera no Senhor, Tem graça, Quem espera no Senhor, Tem alegria no céu, Quem espera no Senhor, Tem gozo na alma, Por isso o Espírito do Senhor, Já está soprando aqui nesta noite, Para renovar as tuas forças, Ficai em Jerusalém, Até que, Deus estar à procura de crentes, Que vão orar, Até que, Até que, O apóstolo Pedro diz assim, Lançai sobre ele, Toda, A vossa ansiedade, Porque ele tem, Sabe o que faz ansiedade? Rouba a paz de hoje, E não resolve o problema de amanhã, Essa frase é de um dos pais da igreja, Rouba, A paz de hoje, E não resolve o problema de amanhã, Meu irmão, Eu não estou falando em crente, Que determina, Eu não estou falando em crente, Que desafia a Deus, Não, Eu estou falando em crente, Que vai orar, Até que, Até o que pastor? Estou falando de alguém, Que tem propósito, Jesus disse, Vá para lá, E fique lá, Orando, Até que, Do alto, Sejai revestido de pôr, Primeiro dia, Oração, Segundo dia, Oração, Terceiro dia, Oração, Tem revestimento? Não, Vamos orar para casa? Não, Jesus disse que é para ficar, Até ser revestido, Sabe, Parece um trocadinho, O que eu vou dizer, Sabe quando é que a sua vitória vai chegar? Quando você ficar, Até Deus fazer, Até Deus operar, Pastor, Estou orando para Jesus salvar, Já salvou? Não, E por que você parou de orar? Pastor, Estou orando para ser renovado, Já recebeu o renovo? Não, E por que parou de orar? E por que parou? 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 A Bíblia diz que no décimo dia, Veio como, Como, Um som como de um vento, Porque todos, Encheu toda a casa, Vocês conhecem o peixe, E diz a Bíblia que todos, Todos, Sabe o que eu aprendo aqui? Deus não tem predileto, A mensagem é para todos, O louvor é para todos, O culto é para todos, A questão é que nem todos entram, Nem todos buscam, Nem todos querem, Mas se você quiser, Deixa eu dizer mais uma vez, Deus tem para todos, Deus tem para todos, Deus tem para todos, Deus tem para crianças, Deus tem para adolescentes, Deus tem para jovens, Deus tem para membros, Deus tem para obreiros, Deus tem para vasos, Deus tem para não vasos, Deus tem para pequenos, Deus tem para grandes, Deus tem para ricos, Deus tem para pobres, Deus não faz acepção de pessoas, O texto diz que todos, todos, todos foram cheios do Espírito Santo Então escute, vamos recapitular No capítulo 1 eles começam orando No capítulo 2 eles estão cheios, cheios Jesus batiza com o Espírito Santo E a Bíblia diz que quando eles estavam cheios Eles abrem a porta e saem para fora Porque irmão, esse negócio de estar cheio dentro da igreja Não tem edificação Você tem que estar cheio para sair para fora Tem que estar cheio para evangelizar Tem que estar cheio para ganhar alma Tem que estar cheio para pregar na rua Tem que estar cheio Ei, esse negócio de cheio cotovelando dentro da igreja Ei, disputando quem profetiza mais Quem revela mais Quem é mais vaso Quem dá mais glória, mais alto Não, eu quero ver cheio aquele que sai para a rua vazio Mas volta trazendo as almas Para ter um encontro com Deus Volta dando fruto para edificação do reino A Bíblia diz que depois que foram cheios A porta se abriu e eles saíram para fora E quem estava fora queria entrar Porque quando a igreja está no mover do Espírito Quem está fora quer entrar Quer entrar, quer entrar Deixa eu te dar boa notícia Nessa noite Tem muita gente aí fora querendo entrar Tem muita gente no teu bairro querendo entrar Tem muita gente na tua rua querendo entrar Tem muita gente dentro da tua casa ainda querendo entrar Mas se você tiver cheio Você vai colocá-los para dentro Você vai colocá-los para dentro É por isso que Deus marcou este culto E deixa eu te dar boa notícia nesta noite É noite de renovo de Deus aqui É noite de crente Isso é cheio do Espírito De maneira que você nunca sentiu Ah Diz a Bíblia que todos foram cheios Começaram a falar em mistério com Deus De repente a porta se abre E eles disseram Está embriagado O apóstolo Pedro já sai para fora Aquele mesmo Pedro que diz Não conheço Agora diz Eu conheço Eu conheço Eu sei Eu sei Eu sei Ei, o que foi isso? Se eles estão bêbados Pedro disse Não, não tem ninguém bêbado Eu estou aqui não Isso aqui já é profecia do profeta Joel se cumprindo Ei, assim disse Deus Aí ele começou a pregar Começou a pregar A Bíblia diz que quando ele pregava Irmão O coração do povo se compungia Pastor José Rodrigues Sabe o que significa isso no original? Rasgava O coração do povo rasgava Sabe qual é a dificuldade? É a mensagem que toca a mente Mensagem que toca o corpo O crente mexe muito Irmão Ei, pensa muito Mas não sente Mas a mensagem que ainda rasga o coração do pecador É aquela mensagem que sai com óleo É aquela mensagem que sai com lágrima É aquela mensagem que sai Ei, ei Você não precisa Ei Com todo respeito aos teólogos Mas você não precisa ser um teólogo não Você não precisa ser um conhecedor profundo O que você precisa? É conhecer o dono da teologia É conhecer o dono da Bíblia O que você precisa? Você precisa de uma palavra com graça Com unção Então tu vai abrir a tua boca E só vai dizer assim ó Jesus te ama E aquele Jesus te ama Vai entrar rasgando Vai entrar rompendo o pecado E vida se renderá No capítulo 3 A igreja continua orando A Bíblia diz que Pedro e João Os obreiros eram exemplos na oração Pedro e João subiam 3 vezes ao dia Eles sobem Eles sobem todos os dias Três vezes ao dia A pergunta é Por que não oraram por aquele paralítico antes? Por que Jesus não curou aquele paralítico antes? Porque Jesus cura no dia que Ele quer Jesus cura na hora que Ele quer Eu estou pregando aqui O poder da palavra meu irmão Você pode receber cura aí agora Enquanto o louvor está sendo ministrado aqui Deus pode operar aí no mesmo instante Mas a Bíblia diz que um certo dia eles vão subindo E quando eles subiram O moço olhou para eles A Bíblia diz que pedindo uma ajuda Pedindo uma esmola E disse Ei, nos dá prata Nos dá ouro Nos dá alguma coisa O apóstolo Pedro disse Nós não temos prata Nós não temos Nós temos um negócio aqui O que você tem Pedro? Em nome de Jesus Em nome de Jesus Fala o seguinte Levanta, levanta, levanta Levanta, levanta e anda A Bíblia diz que o moço saiu saltando na mesma hora Ei, o milagre aconteceu Porque eles estavam Oh Agora no capítulo 4 É a leitura que fizemos No capítulo 4 Eles são presos Eles são presos pela oposição Eles são presos pelo perseguidor da igreja Por causa da cura do coxo E quando eles são presos A pressão era essa Vocês não podem mais pregar o Evangelho Vocês não podem mais pregar A cerca de Jesus de Nazaré E depois que o prenderam O ameaçaram O soltaram Eles encontraram os irmãos Eles encontraram os irmãos Contaram o que havia acontecido Contaram o milagre E disseram Agora vamos fazer uma oração De agradecimento a Deus Por tudo que Deus fez Porque nos livrou da prisão Aí quando eles estavam reunidos De novo Orando Isso aqui é uma oração Capítulo 4 É uma oração de agradecimento E a Bíblia diz que Quando eles estão reunidos Orando Orando Oh Aleluia A Bíblia diz que Naquela oração de agradecimento Enquanto eles estão reunidos Orando Moveu-se o lugar Onde eles estão Ai irmão Que igreja era essa A Bíblia diz que No capítulo 5 Do livro de Ata Eles continuam Orando De maneira que A Danisa e Safira Se levantam Meus irmãos Tentando enganar A liderança da igreja Mas são fulminados Porque a igreja estava Oh No capítulo 6 A igreja identifica Problema de ordem social E eles disseram Olha Nós não podemos Nos prender Com estas coisas Vamos levantar O diaconato da igreja O diaconato vai dar assistência O diaconato vai cuidar E nós vamos perseverar Na palavra E na hora E a Bíblia diz que Eles oram Para escolher Os diáconos Da igreja No capítulo 7 A perseguição Se levanta Meus irmãos Mas a Bíblia diz Que tinha um diácono Cheio do Espírito Santo O nome dele é Estevão A Bíblia diz Que ele se coloca De joelho E começa a orar E as pedras Começam a cair E pensa que Estevão Vai desistir Mas a Bíblia diz Que ele era bom De Bíblia Porque ele começando Por Moisés Começou a falar Do plano de salvação E de repente Quando estavam apedrejando A Bíblia diz Que ele disse Eis que vejo Céus abertos Quanto mais pedra Joga na igreja Irmão Quanto mais levante Contra a igreja Mais o céu se abre A favor da igreja A perseguição A perseguição nos empurra Para a presença de Deus Ele disse Eis que vejo Céu aberto Porque estava Orando No capítulo 8 Irmão Nós encontramos Filipe O diácono da igreja Cheio do Espírito Santo De maneira que A Bíblia diz Que através dele Jesus curava Os demônios E nós encontramos O Espírito Santo Com liberdade Arrebatando Filipe Levando para o deserto Para pregar Para um homem Que estava No caminho Confuso No capítulo 9 Lá vem Saulo Saulo vem Perseguindo a igreja Saulo vem Se levantando Contra a igreja Ferrenhamente Mas de repente O Espírito Santo Tem um encontro Com ele Saulo agora Se converte Porque a igreja Estava orando E quando Deus Falou com Ananias Disse Ananias Ei tem um homem Lá chamado Saulo Oh Ele está vindo Para tua casa Ananias Disse Senhor Saulo não Saulo não Saulo é perseguidor Da igreja É nada Saulo já está Até orando Ananias Porque já começa Orando Se a igreja Seguir orando Quem vai se convertendo Já entra na oração Também Os novos convertidos Aprendem a orar Com você Os novos convertidos Aprendem a ter comunhão Com você No capítulo 10 Deus quer abrir fronteira Mas o apóstolo Pedro Está pego na tradição Está pego no costume Mas a Bíblia diz Que de repente Perto da hora do almoço O almoço atrasa Enquanto o almoço atrasou Pedro disse Eu vou orar A Bíblia diz Que ele subindo Foi orar E quando ele começa a orar O Espírito Santo Dá-lhe uma visão Por quê? Porque tinha um homem Chamado Cornelio Era quase crente Quase crente O homem orava O homem jejuava O homem dava oferta Mas precisava de Jesus Irmão não tem quase crente Ou é crente ou não é crente Ou é crente ou não é crente Ou é crente ou não é crente Não tem meio crente Não senhor A Bíblia diz Que de repente O anjo do senhor desceu E disse E aí Cornelio Manda buscar Pedro A Bíblia diz Que quando ele chegou O irmão Se é dele chamar Pedro Pedro já desceu Para atendê-lo E diz Vocês vieram me buscar Sou eu Estou pronto para ir Depois que Deus falou com ele A Bíblia diz Que quando Pedro Chegou na casa de Cornelio Quando Pedro Abriu a boca O Espírito Santo Chegou primeiro Batizou Cornelio Batizou seu servo A Bíblia diz E caiu O Espírito Santo Acala Mandaram a chorar No capítulo 11 Nós encontramos a igreja Orando e se dedicando Pela palavra E pela primeira vez São chamados de cristão No capítulo 12 Pedro está preso A Bíblia diz Que Pedro estava preso Mas a igreja Fazia contínua oração Por ele e a Deus Enquanto a igreja Orava A Bíblia diz Que Deus enviou um anjo Pedro estava guardado E bem guardado Um soldado de cada lado O braço preso Todo preso Mas a Bíblia diz Que quando ele entrou Na prisão Ele tirou a capa Tirou a sandália Colocou num travesseiro E sabe o que ele fez? Ele foi dormir Sabe por que ele foi dormir? Porque ele tinha confiança Ele estava no que disse o salmista Deitei e dormi E acordei Porque o Senhor me sustentou Porque crente que ora Ainda dorme em paz Crente que ora Meus irmãos Ainda dorme em paz Nessa noite Levante a tua mão direita ao céu E segura ela aí Eu profetizo nessa noite Uma noite de paz Uma noite de paz Uma noite de paz Uma noite de paz A Bíblia diz que quando a igreja orava O anjo desceu 16 soldados guardando 4 cadeias para chegar até Pedro 3 portões Mas a Bíblia diz que o anjo entrou lá Porque o diabo só tem o cadeado, mas Jesus tem a chave O apóstolo João diz que ele é o leão da tribo de Judá Ele abre E ninguém O diabo tem o cadeado, mas a chave quem tem é Jesus A chave, não tem porta fechada que Jesus não abre A Bíblia diz que Pedro era guardado na prisão Mas a igreja Fazia De vez em quando Fazia o que? Deus te levantou para interceder pelo obreiro Deus te levantou para interceder pelo seu pastor Deixa eu te perguntar Responde a você mesmo Você já orou pelo ministério hoje? Você já orou pelo seu pastor hoje? Não Olha o crente em pecado aí por não orar pela sua liderança Sabe que sobre eles a carga é maior, a investida é maior Mas se a igreja estiver de joelho O seu pastor está de pé O seu pastor está de pé O seu pastor está de pé Mataram o Tiago, prenderam o Pedro para matar no dia seguinte Mas a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja A oração reunida aonde? Na casa da irmã Maria Não reuniram para falar mal da igreja Não reuniram para murmurar Não Não, não, não Elas não reuniram no Facebook Não reuniram no Instagram Aonde que reuniram? Na casa da irmã Maria Qual é o motivo da reunião? Orar, 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 orar Orar, orar, orar Orar, orar, orar Orar por quem? Orar pela igreja Orar pela liderança Orar por quem? Orar para Deus dar livramento Orar para Deus abrir porta Deixa eu te perguntar Tua casa tem aberto as portas para quê? Para murmurar ou para orar? Se lá é lugar da oração, te prepare para a benção Se lá é lugar da oração, te prepare para o milagre Aleluia 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 Mas deixa eu entrar no tema da mensagem nessa noite O que acontece quando a igreja ora? O texto diz E tendo eles Primeiro Moveu-se do lugar Isso aqui foi literal E deixa eu aplicar aqui Quando a igreja ora Há um sinal da parte de Deus Quando a igreja ora Quando o crente ora Há um sinal Comece a orar E você vai ver um sinal O texto desmoveu-se do lugar O texto desmoveu-se do lugar Aqui foi literal Mas quando a gente entra na presença de Deus Você começa a ver os sinais O que é isso? Efeitos da oração Às vezes o sinal é imperceptível Às vezes o sinal você nem conseguiu detectar ainda Mas Isaías diz Desde a antiguidade nunca se viu Nem o ouvido se percebeu O que é Isaías? Um Deus além de ti O que é que ele faz Isaías? Irmãos eu amo isso Ele trabalha Trabalha Ele trabalha A favor daquele que nele Olha a espera de Deus Quer dizer que eu começo a orar Porque eu estou crendo Eu estou esperando em Deus Então eu vou na hora Eu não vou tentar com o meu braço Eu não vou tentar com a minha força Eu vou na oração Então eu estou esperando em E quando eu começo a orar Sabe o que Deus começa a fazer? Trabalha Eu não estou vendo Mas ele está trabalhando Eu não estou ouvindo Mas ele está trabalhando Eu não estou percebendo Mas ele está trabalhando Você quer ver um negócio Deus disse para Elias Profetiza Ele profetizou Cerrou o céu A Bíblia diz que Durante três anos e meio Não vem chuva Deu orvalho Mas na hora de chover Deus disse para Elias Vá orar Para fechar profetizou Para abrir Teve que orar Elias começou a orar E o auxiliar dele de olho Elias orando Chamou o moço Estão olhado aí O céu está limpo Vem chuva? Vem não Mas como é que está o céu? Não tem nenhuma nuvem Elias persiste Seguiu orando O moço levantou de novo E aí? Nada Terceira vez E aí? Nada Quarta vez E aí? Nada A desistir ali? Nada Deus abre Quinta vez Nada Segue orar Daqui a pouco chegou o moço Homem de Deus Foi Vejo Uma Pequena nuvem Escute isso Segura aí Do tamanho da mão de um homem Segura aí Que você vai entender o negócio agora O moço via uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Elias disse O que você está vendo meu filho? Uma pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Elias disse Não Eu já estou ouvindo o barulho da chuva Eu já estou ouvindo o barulho da chuva Quem ora vê o que o outro não vê Ouve o que o outro não ouve Sente É por isso que no culto é assim O da esquerda sente O da direita sente Ali não sente Mas será que é só ele que sente? É só ele É porque quem ora Sente o que o outro não sente Vê o que o outro não vê Você quer ver o negócio? João Batista João Batista Está batizando Batiza um Batiza dois Batiza três Deus disse a João João Eu vou te dar um sinal O Cristo É aquele que quando você batizar E você tirar da água O Espírito vai descer sobre ele João Batista Um Batiza outro Daqui a pouco João olha na fila Quem está na fila? O primo O primo Jesus João não sabia que o primo Era o Cristo Até aquele instante Mas João olha para o primo E diz Meu primo é crente Meu primo não chama a palavra não Meu primo Ele estimou Eu que preciso ser batizado por ti Se deixa João Para cumprir a justiça Aí lá vem ele entrando Pisou no Jordão O Jordão foi o rio na Bíblia Que mais teve experiência com Deus Eu disse para Josué Certificai hoje Que amanhã eu farei maravilha Do meio de vós Pega o sacerdote Com a arca Com a arca nas costas E diga o sacerdote Que quando eles tocarem A planta dos pés O Jordão vai abrir Agora Tocar a planta do pé No Jordão Com a correnteza Descendo a 70 km por hora Porque o Jordão Estava na época Da sua maior cheia A Bíblia diz Que as águas Viam andando na ribanceira Aí Josué diz Faz o seguinte Olha O sacerdote Vai na frente Com a arca E o povo vem atrás Porque ali é um princípio Ministério na frente A igreja atrás Ministério é ministério Igreja é igreja É por isso que obreiro Tem que ter couro grosso E coração móvel Porque há uma diferença Negócio de obreiro Qualquer coisinha Tá miando Não Porque olhar Feio pra mim Não Porque você vai na frente Você quer que a congregação Ora irmão Não chega no público E diz Irmãos Eu quero te Vem pra oração Não irmão Deixa ele chegar E te ver orando Você quer que a oração Contribui Veja eles Deixa eles te ver Contribuindo Você quer que os crentes Sejam dizimistas Veja dizimistas Primeiro A Bíblia diz Tudo o que quereis Que os homens façais Façai-vos primeiro Mas acabou Deixa eu voltar Para o negócio João o Batista Jesus vai entrando Aquele mesmo Jordão Que recebeu O pé do sacerdote Aquele mesmo Jordão O lugar que testemunhou A aliança O mesmo Jordão Que recebeu A capa de Elias Para lá A capa de Eliseu Para cá O mesmo Jordão Que Namã Teve que se banhar Nele O mesmo Jordão Que devolveu O ferro do machado E fez flutuar Ai Esse mesmo Jordão Agora sente o pé Daquele Quem? Aquele que o criou E ele vai entrando Imagine Vamos pensar no rio Quem está entrando aqui É diferente João recebe ele Quando João Mergulha O primo Jesus O céu se abre Agora escute Tinha uma multidão Tinha uma multidão Só João Só João Ouviu a voz Só João Viu a pomba O moço Diz para Elias Eu vejo Uma pequena nuvem É pequena Porque você não está orando É pequena Porque você só está Olhando para cima Para ver Mas deixa eu te dizer Você está olhando Rapaz A nuvem De baixo Para cima Mas eu estou na oração E quem está na oração Vem de cima Para baixo Oh Sabe por quê? Porque a oração É o veículo Que nos transporta Para o trono A oração A oração me leva A chamar a existência Aquilo que não existe A oração me leva Ao sobrenatural Quem ora Vê de cima Viu igreja Quem ora Vê de cima Quem ora Vê de cima O que que ele está vendo? Eu vejo Uma pequena nuvem Ele disse Isso é um si? Não Não precisa muita coisa não Tem uma pequena nuvem? Tem Parece que vê Elias Dizendo Quem foi que Deus Quem foi que disse Que Deus precisa começar Com coisa grande? Deus gosta de começar É com Davi Eu gosto de começar Com a queixada De jumentos Deus gosta de começar Entre as irmãs É com a agulha de dorka Que quando morre A igreja vai orar Que fez falta Só na agulha Tem crente Que a gente não vê A hora de Jesus levar Mas tem crente Que quando morre A gente diz Jesus Ressuscita ele Jesus Ele vai fazer falta Aquela igreja Quando a igreja ora Tem um si? Deixa eu te dizer uma coisa Se você está orando Fique tranquilo Ei Pastor O céu está fechado Não tem chuva A chuva fala de bênção De Deus Chuva é milagre Pastor Estou findando o ano E a sequidão lá em casa Está grande Ei Se você está orando Te prepare Porque nessa noite Deus me trouxe aqui Para te dizer Tem um sinal Da parte de Deus Para tu Tem um sinal Da parte de Deus Para tua vida Tem um sinal Da parte de Deus Em movimento Levante a tua mão Olha Deus Levando você Nesta noite Oh Não desista Tem um sinal Da parte de Deus Para tua vida Você não está entendendo Mas isso é um sinal De Deus Bastou comecei a orar Ficou pior Comecei a fazer um propósito De oração Ficou pior Comecei a jejumar Ficou pior Eu tenho boa notícia Se você começou a orar Num propósito Se você começou a orar Numa causa E ficou pior Dê glória nessa noite Por que pastor? Porque Deus é especialista Em complicar as coisas Não Deus resolve tudo Mas se tiver muito fácil De cumprir Deus resolve tudo Mas se tiver muito fácil Ele cumprir A Bíblia diz Mandaram chamar Jesus Lá se estava em Ferro E o texto diz assim Jesus não veio E aí quebra qualquer princípio aqui Nem sempre você chama Jesus Ele veio Mas ele nunca falta Quando você precisa Às vezes você chama Desesperado Nem sempre que você chama Ele vem Mas ele nunca falta Quando você precisa Marta e Maria O texto diz que eles eram Amigos de Jesus E Jesus não Ferro Lá se estava em ferro Lá se morreu E Jesus não Lá se foi velado E Jesus não Lá se foi sepultado E Jesus não Os judeus chegaram Os judeus chegaram para Abururar E Jesus não Que coisa complicada A Bíblia diz que No dia que Jesus chegou Marta já estava Desviadinha Da Sílvia Maria não Maria era frequentadora De escola dominical Lembra daquele dia Na casa de Jesus Marta disse Senhor Maria me deixa servir Marta Maria escolheu a boa parte Na hora da prova Você vai ver como é bom Ter escola dominical Na tua vida Marta A Bíblia diz que Quando Jesus chegou Marta saiu correndo Irmão Porque quem não tem equilíbrio Na hora da prova Sai correndo Mas quem tem equilíbrio Na hora da prova Fica esperando 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 Quem não tem equilíbrio Ah Jesus está curando Na igreja do João Lá embaixo Corre para o João Jesus está curando Na igreja do revelador Não sei de onde Corre para lá Vai buscar rosa ungida Toalha ungida Sabonete ungido Mas quem crê em Jesus Fica esperando Jesus sabe onde eu estou Jesus vai me encontrar Jesus vem Amém com Arábia Candará Bíblia Camanagafá Ei crente Fica no teu lugar Ele sabe o teu endereço Ele te acha Onde você estiver Não Te movas Marta sai correndo Senhor se tu estivesse aqui Que complicação Por que Jesus não veio Quando esse moço estava enfermo Diga comigo assim Porque quanto mais complicado Maior o milagre Me ajuda nessa noite Diga para o seu irmão Se está difícil Te preparo Para o milagre grande Você está orando E complicou É porque tem coisa Grande vindo Tem coisa maior Chegando Deus está no controle Irmão É Sabe o que disse Jesus Jesus disse Para os discípulos Ei Jesus disse É só para a glória De Deus Ô crente Essa prova É só para você contar Testemunho Você está Fraquinho de testemunho Deus está dando Uma renovada No repertório De testemunho Quem quer contar Testemunho Tem gente que não quer Contar testemunho Ei Quem quer contar Testemunho Te prepare Que Deus vai Criar situação Para você contar Testemunho Porque quando o crente Ora tem um si Lá vem Marta Correndo Senhor Se tu estivesse aqui Jesus disse Eu sei Mas eu estou Ô Marta Fica tranquilo Teu irmão Há de ressuscitar Sim Jesus eu sei Eu escutei Eu estou falando Na ressurreição No último dia Não Marta Não Não Aquele que crê em mim Ainda que esteja morto Viverá Fala o seguinte Marta Não dá Para conversar com você Fala o seguinte Manda Chama a marinha Para mim Eu quero conversar Com um crente equilibrado Eu quero conversar Com um crente Que realmente Creia Acredita O texto diz assim Chamaram Maria Que complicação Mas Jesus chegou Onde puseram Puseram aqui Tira essa pedra Para fora Olá Vem cá meu irmão Vem para fora Ei meu irmão Para Marta e Maria Estava complicado Para Jesus Tanto fazia curar ele Enferno Como ressuscitar Depois de quatro dias Para você Pode estar complicado Mas para Deus Não tem nada Complicado Não meu irmão Ele entra Onde você Nem imagina Olha o que diz o texto E moveu-se o Lu Quando o crente Ora então Tem um Si Diz o texto E todos Foram Cheios Do Espírito Santo Mas espera aí No capítulo 2 Eles não foram cheios No capítulo 3 Eles não tornam A ser cheios No capítulo 4 Está cheios Daqui a pouco No capítulo 5 Está sendo cheios De novo Mas que negócio é esse? Diga assim Azeite Consome de acordo Com a lampe Quer dizer que você foi Cheio de que foi Batizado Com o Espírito Santo E está achando Que esse combustível Dá para ir até o arrebatamento Meu irmão Não esqueça De abastecer Tem gente parando Por falta de combustível Tem gente parando Por falta de combustível Como é que está Com o Espírito Santo? Você ainda é profetinha? Deixa eu te perguntar Meu irmão Você ainda traz lenço Para a igreja? Tem lenço ainda? Agora a pergunta é Faz tempo que você usou ele? Daqui o dia Que aí você não vai usar mesmo Porque os arres condicionais Vão estar todos ligados Mas lenço não é para suor não Isso aqui é ferramenta De crente pentecostal Oi irmão Aqui para nós No particularzinho aqui Gente Está faltando aqui Apertamento Faltando Esse negócio é sério Já tem crente Que não chora mais Pelos pecados Antigamente A gente ajudava os irmãos Porque era um desespero tremendo Você chegava no culto O crente estava gritando Eu sou pó Eu sou cinza Eu sou miserável E você ensinava Irmão Você é Mas não é tudo isso Não Jesus Te ajudou Seu Agora é salvo Não Eu estou me sentindo assim Começava Começava o hino Mas quinze Ó com o cego Andei Diz Era eu E eu era assim Ele sentia a culpa 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 Ele chegava na igreja Ele não ia vender Natura Não ia vender Avon Não ia ficar mandando Zap Zap Quem chegava Quem chegava Por causa de trabalho Um pouquinho atrasado Entrava na igreja assim O que que é isso? Para não pisar no calcanhar De quem estava orando Os reladores da igreja Cansava de enxugar banco Os bancos ficavam desbotados No lugar que aquele crente Orava Porque havia lágrimas Havia quebrantamento Havia reconhecimento De que é pó De que é cinza E que é pecador E que necessita de Jesus O Salvador A presença dele está aqui Nesta noite Para nos levar ao reconhecimento Da dependência De que há a independência Deixa eu ver Quem depende de Deus Aqui nesta noite Que haja quebrantamento Paulo disse que é línguas estranhas É um sinal para os infiéis Isso precisa ser interpretado Porque quando o não crente Entrava no culto Pastor Ele não entendia Mas de repente Ele ouvia um crente Falando um negócio diferente Ele dizia O que é isso? Já a princípio Ficava meio assustado Mas ele vinha outro Chorando ali Mas era um choro diferente Não era um choro de remorso Meus irmãos Quando eu entrei na igreja Primeira vez E um crente batizado Com o Espírito Santo Eu olhei aquilo Fiquei meio assustado Perguntei ao irmão Que me levou Ele me explicou Eu disse É assim que funciona Eu fui seis meses Na igreja Sem faltar Sem aceitar Jesus Seis meses Ouvindo mensagem Ouvindo mensagem Ouvindo mensagem Mas um dia irmão Me lembro como hoje Jesus me encontrou Numa mensagem tão simples Não tinha nenhum pregador de renome Mas tinha uma mensagem Jesus quer libertar a sua alma Eu que não chorava Naquele dia eu fui em pranto Na frente Recebi Jesus Aquele negócio de crente novo Todo mundo me abraçou Que maravilha Aí eu perguntei ao irmão E aquele outro negócio Que aquele irmão fala A gente pegar onde? Ele disse Não meu filho Você tem que orar agora Mas é difícil o negócio aqui E aí eu dizia Eu não sabia direito Eu dizia Jesus Eu quero que aquele irmão tenha Eu quero que aquele irmão tenha Ah meu irmão Com 30 dias de crente Eu chego num cu de ensino Porta fechada Pastor Demir Porta fechada Era desse jeito Porta fechada Só que eu procurava chegar antes Eu tinha possibilidade de chegar Tem crente que fica enrolando em casa Pra chegar depois da oração Eu cheguei Eu cheguei antes Eu sentei no primeiro banco Me lembro Era um banquinho simples Não era um banco igual esse não Mas aquele banco de ribinha Pastor De ribinha O chão era de vermelhão E eu muito jovenzinho Todo pomposo Eu estava com uma calça branca E uma camisa amarela Me lembro como se fosse hoje E eu dobrei o joelho ali Pastor Daqui a pouco eu comecei a sentir Um negócio diferente Porque do meu lado Tinha um crente falando em mistério Lá na frente tinha outro Lá tinha outro Tinha outro E a igreja estava Irmão Parecia Era Aquele planto Aquele planto Pastor Demir Isso com todo respeito Mas não era um pego Laga Abraça Beija Olha pra ele Não tinha esse negócio Não Tinha mais ou menos assim Coloca tua casa Te conserta Você depende de Deus Você precisa de altar Você precisa de oração Você precisa de jejum A palavra era essa A mensagem era essa Para de esperar garçom espiritual Te aproxime para a panela de Jeová Te alimente crente Não venha como telespectador de culto Venha como crente adorar ao Senhor No culto No culto No culto Deixa eu ver quem vem cultuar nesta noite 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 O que é que você trouxe para o culto? Eu trouxe glória Dê glória O que é que você trouxe para o culto? Pastor línguas estranhas Fala e mistério com Deus O que é que você trouxe para o culto? Eu trouxe lágrima Chore na presença da Mas oferte o culto 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 Adeus O batizador com o Espírito Santo está aqui O renovador de crente está aqui Amém? É O amor É É O amor O amor É É É É O que é isso que faz? O que é isso que faz? O que é isso que faz? E todos foram cheios do Espírito Santo Todos, 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 todos Tem para você, tem para quem está do teu lado Quem é quem está na frente Tem para quem está atrás Tem para quem está lá na última fileira Tem aqui para a esquerda Tem aqui para a direita Tem aqui para o público Tem para mim nesta noite Tem para os pastores Tem para todos, tem para todos Tem para todos, tem para todos Tem para todos Fecha, 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 fecha Fecha o guarda-chuva da incredulidade E começa a receber de Deus agora Graças Escute-se irmão Eu segui orando E sabe como é que funcionava o culto? Sabe como é que funcionava o culto? Não tinha os atrividinhos da igreja não E os atrividos hoje Quer mandar no altar E quer que o culto comece na hora dele Quer que cante o louvor que ele gosta Sabe como é que funcionava o culto? Só levantava quando a campainha tocava, irmão Só levantava quando a campainha tocava Ah, pastor Zé Rodrigues Eu comecei daqui a pouco, meu irmão Oh, gente Jesus me batizou com o Espírito Santo Uma terça-feira, moço Não cuide ensino na igreja A campainha tocou E quem foi que disse que eu levantei? A igreja seguiu cantando Usindo a harpa E eu falando em mistério Terminou o culto, pastor Zé Rodrigues A mensagem foi pregada E eu falando em mistério Me colocar dentro do carro Pra mim ir pra casa E eu falando em mistério Acordei no meio da noite Falando em mistério Já vai pra 30 anos E ainda tô falando em mistério 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 Irmãos Esse que nos fala É pastor Toda igreja Como pastor Neemias Me apresentou aqui A preocupação muito grande O caminho que a igreja tá entrando Isso aqui não existe mais Em muitos lugares Culto da palavra Pastor Zé Rodrigues O senhor sabe Se o senhor me conhece há 15 anos Eu não Sou itinerante Quando eu digo que eu não sou itinerante Não tô desprezando Eu não sou itinerante não Eu tô dizendo assim Que eu não vivo nessa toada Um dia aqui, um dia ali Não, não, não Eu venho aqui Atender o pastor hoje Não tem igreja hoje Mais ou menos assim Mais ou menos assim Eu tenho igreja pra pregar Mas o que eu ia dizer Os irmãos É que a gente tem Preocupação A gente tem responsabilidade É de vez em quando Alguém nos convida Aí começa Canta o fulano Canta o cicano O conjunto não sei quem Apresenta E apresenta o fulano Apresenta o cicano E na hora passa pra você Você disse Pastor Nossa hora tá um pouquinho Avançada O senhor tem 15 minutos Irmãos Eu prego em 5 Prego em 15 Prego em 1 hora Gosto de ser fiel ao tempo Mas é complicado Porque o prejuízo não é meu O prejuízo é da igreja Sabe qual retrato disso? Não tem mais culto Tem show Tem reunião Eu bato nessa pedra direto Ei crente Você tem obrigação De ter chego aqui nessa noite Com alguma coisa Paulo disse que quando a igreja Primitiva se reunia Um tinha cântico O outro li Salmo odiando ao senhor O outro tinha interpretação E quando o culto tava bem pentecostal O Paulo fazia assim Tem doutrina também Agora tem palavra Para pra ouvir a palavra Aí Paulo começava Porque eu recebi de quem? Ah não é do Google não? Não é do Paulo Coelho não? Não é da autoajustão Não é dos coelhos Agora virou moleque cult Não pode receber de quem? Irmão só recebe dele Que ele fala com ele Só recebe dele Que ele tem comunhão Aí Paulo levantava e dizia assim Porque eu recebi do? Ah meu irmão Quando a gente recebe do senhor O culto é diferente Quando a gente recebe do senhor Você pode pregar o ano todo O século que ele encontra Mas aquela noite Vem do senhor 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 Quando vem do senhor O senhor diz Ei ei Não é sua não É minha É só minha boca Hoje aí Viu Então a palavra é minha Aí ele dá a palavra E ele pelo Espírito Santo Ele cata a palavra Porque Paulo disse que nós somos Dispenseiro Pastor Zé Rodrigo Olha que desafio Nós somos dispenseiro O que faz o dispenseiro? Toma conta da diz Lá na dispensa tem macarronada Na dispensa tem feijoada Na dispensa está tudo lá Aí o dispenseiro vai Um único detalhe É que ele tem que ter a chave da dispensa Diga assim O dispenseiro Pega o que tem na dispensa Não pode acrescentar nada Oi Vai pra cá É a dispensa Não pode acrescentar na dispensa Ele pega o que tem na diz Agora o dispenseiro A comida não é dele A palavra não é do pregador Pastor Neemias Ele pega na dispensa Prepara a comida Ele só prepara o dispenseiro Agora o Espírito Santo É o garçom Segura aí O Espírito Santo passa tirando o pedido Só que aqui não é o cliente que manda É o garçom Pela sua cara Tu vai comer isso hoje A sua cara Isso aqui é isso aqui hoje Aí a gente prega uma mensagem só Aí termina o culto O cliente fala assim Essa mensagem foi pra mim Outros dizem não foi pra mim Outros falam foi pra mim Porque a gente pega uma comida só Mas o Espírito Santo dá sabor diferente Deixa eu te perguntar Ele já tirou o pedido aí? Ele já tirou o pedido aí? Já? Ele já tirou o pedido aí? Já tirou o pedido aí nessa noite? Abre bem a tua boca E eu a enxerei Diz o Senhor Come, 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 come E vamos pregar pra crente que tem compromisso com a palavra Pra crente que ora é diferente Você precisa de show Você precisa de espetáculo Não Você fala a palavra A palavra acha o caminho Porque o Espírito Santo a leva E aí Aí tem retorno Aí acontece o que você vê na Bíblia E de repente Estavam todos ouvindo a palavra E caiu Eu amo essa expressão Caiu Caiu É como esse 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 Toféu Isso aqui chama-se toféu É um abajo grande É um toféu É como se esse toféu caísse Pum Caiu É mais ou menos assim Você começa a ministrar Comprometido com a palavra E o Espírito Santo Espera, espera, espera Opa Palavra Palavra Crente com o coração aberto Crente disposto a ouvir Deixa comigo Diga assim Há um sinal Igual bate assim Diga Eu fico cheio E se isso acontece Olha o que diz o texto E anunciavam Que jeito irmão Diga assim Com o ovo E eu termino O pastor de Bíblia E tem mais só 5 minutos Diga assim Quando eu oro Deus dá um sinal Eu fico cheio E recebo Ousadinho Segura aí Se te mostrares focho No dia da angústia A tua força Deus não tem prazer Em quem recua Deus não tem prazer Em fofo Carro apertado É que canta Gente O que é essa usadinha Aqui irmão? Em tripidez Eu sei Quem tem o crito Eu me lembro de Davi Acabou-se os mancebos Disse Samuel Depois de todos passarem E ele quase errar Agora se Samuel Quase errou Só acha que ele não erra O homem era profeta Sacerdote E juiz E quase erra Imagina a gente O homem via Até na nuca Imagina a gente Foi? Para Não é precipita não De vez em quando A gente mete os azeite O homem que gasta O óleo Começa Começa Que é externo Dá fruto Não gera Mas se é Assunto pobre Vamos pra frente aqui Escuta irmão Depois daquela cena Toda Deus disse Para Samuel Espera Espera aí Acabou os mancebos Se tem um Que jeito que ele é Ele é o menor E está o culpado É o menor E está o culpado E eu disse Manda chamar Eu não uso Nem grande Nem desocupado Se é menor E está o culpado É o homem Que eu estou procurando Desocupado Vai passear No palá Mas o culpado Vai para a presença De Samuel A Bíblia diz Que quando ele entrou Pastor Quando ele entrou Deus comunicou É ele Samuel disse assim Certamente Está diante dos meus olhos Ungido do Eu disse Eu descobri Eu não paga o óleo Porque era muito óleo Não era pouco não Era médio de um litro O profeta Né Ramã Dizendo assim Recebam o santo Recebam o santo Recebam o santo E Davi É eu mesmo Irmão Quando eu chamo Alguém Pastor Nemias Para cooperar Pastor Rapaz Será quando conta Pastor tem medo Desse negócio Ele fala É de Deus Agora quando vem Uns Mas quando vem Uns arrumadinhos Porque agora tem Kit de pregador O cara compra A Bíblia Compra A maletazinha Essa calcinha De um povo duvidoso Toda apertadinha É E vem todo Espequitadinho Todo durinho Só chega Depois que o culpado Começa Quatro mensaginhas Pronto Fica o dedinho No meio da Bíblia Espera você chamar ele Nunca ganhou uma alma Nem a Bíblia No final de semana Eu tive uma reunião Com todos os meus Cooperadores De direitos de congregação Falei Não bota essa agenda O culto Pregador de Facebook Não Só vem dar grito Receba Receba A Bíblia A Bíblia diz Que Samuel Está vindo Samuel Ele não está entendendo nada Os irmãos Olham Os profetas Que invejosos Isso aí Desde que dois irmãos Começou A velha caindo Já tem Pastor Estou desanimado É muito invejo Mas por que irmão Deixa invejoso Para lá Cega a tua vida O problema É você Dando atenção A quem não merece Pastor É que estão falando De mim Graças a Deus Seu nome está sendo lembrado Até o diabo Sabe que você existe Escuta isso Terminou ali Ele volta Para o serviço dele E aqui tem um princípio Entre a chamada E o tempo Para cumprir Tem um negocinho Chamado Esse Deus está tratando Com espera Deus está tratando Com paciência Tem gente que perde a bênção Porque sai do lugar Antes da hora Não me reconhece Fulano chegou ontem Já puxou meu tapete Sai do tapete Gente Vai para a rocha Quero ver Puxar rocha O homem Está barrando Meu ministério Fraquinho O teu ministério O homem Dá conta de barrar O ministério Que Deus está dando Davi volta Para o campo Os irmãos Voltam para a batalha Saúl volta Para o trono O Espírito Santo Faz isso Segura aí O Espírito Santo Cega a unção Ele não cega a roupa Ele não cega a coroa Ele não cega a cadeira Ele cega a unção No dia que Davi foi ungido Deus disse para Samuel Samuel Até quando terá dó de Saúl Tendeu rejeitar Deus não rejeita Ele não pensou Porque Deus não rejeita ninguém Mas Deus rejeita na função Quando Davi É ungido Sabe o que acontece O Espírito Santo Ele Vai ficando por aí Eu estou mudando De endereço Eu agora estou por conta Desse menininho Mas O Espírito Santo Mas a gravata dele Não Ele está sem gravata É ele mesmo Ele é desarrumado Mas é ele Mas ele não é experiente Não Mas eu agora estou por conta dele Agora tem o seguinte Levantou contra ele Ele levantou contra mim Tocou nele Não toca nele Aonde ele foi Eu vou Aonde ele pisar Eu piso Davi pega a arpinha Continua tomando conta Do rebanho Não saiu do lugar dele Porque tem que receber Uma profecia hoje No outro dia Ele já chega para o pastor E diz Só vem o que Deus falou Lá né pastor E aí Onde é que é a vaga Não meu irmão Deus falou Vai para o seu irmão Diga assim Deus falou Fica quietinho Que a gente acha Estou terminando Escute isso irmão Ele está apasentando Mas eu uso Eu uso A Bíblia diz Eu amo isso Mas eu amo isso Permita aqui Fica em pé Olha irmão O que diz a Bíblia A Bíblia diz Que o Espírito do Senhor Se apoderou de Davi Sabe o que é se apoderado? Fez isso aqui com Davi Ele fez isso aqui com Davi O que é se apoderado? O urso dele Nem ele sabia Força essa Vou pegar um leão O Espírito Santo está junto Escatou o leão Papaco Irmão Não mandou publicar Não gravou um DVD Meu Deus Tem coisa que Deus faz Para você Guardar A Bíblia diz Que quem muito abriu A boca revela o segredo Se ele conta Que ele distribui Andalho Os irmãos Matar a vida Tem gente Ele lembra de José? Todo mundo só conta Que ele passou na cova Só conta Que ele demorou Para chegar Mas não conta Que ele foi misto Que ele foi precipitado Falou Andalho Um sonho que era para ele Ele foi revelando Para todo mundo Isso aí ninguém lembra Irmão Prove a Deus quem Dá a tripulação Crédito arruma Você está na tripulação Porque você falou demais Conversou demais E agora a tripulação chegou Isso aí Tem guerra Tem guerra Tem guerra O pai pega O menino Diz Vai lá levar os queijos Vai levar os queijos Para os seus irmãos lá E fala o seguinte Já que você vai lá Pergunta se vai bem a peleja Davi chegou E entregou para o rei O mandato do pai Entregou para os irmãos E Davi perguntou Vai bem a guerra Vai bem O senhor já deu vitória Não Ué, mas peraí O senhor não deu vitória E vai bem Porque tem crente Que acostumou Tanto viver em derrota Tanto acostumou Davi vai saindo E escuta um grito Eu queria que você Ficasse em pé Para nós terminarmos Israel Dá-me um homem Davi perguntou O que é isso aí Isso aí é Golias Explicou Vocês conhecem a história Aí Davi disse O que vão dar O rei disse Que vai casar com a filha dele Vai casar com a filha dele Então é eu mesmo Eu estou doido para casar Vai dar certo esse negócio Me leva lá para o rei Chegou E disse Davi Você é pequeno Não, mas eu tenho um testemunho Diga assim Eu tenho um testemunho Para contar Quando ele contou O testemunho O rei disse É você mesmo Coloca a minha veste Não deu certo a veste Tirou a veste Davi passou no riacho Pegou cinco sejos Colocou na funda Diga assim Davi foi com o que tinha Irmão deixa eu te dizer uma coisa Seja você mesmo Seja autêntico Você não precisa imitar ninguém Você não precisa copiar ninguém Seja você mesmo Vai nessa Tua Não é força alheia não Vai nessa Usa o que Deus te deu Sabe por quê? O poder de Deus é multiforme Pastor Zé Rodrigo O que Deus deu a mim Não deu ao senhor O que Deus deu ao senhor Não deu ao pastor Nemi Não deu a ninguém aqui O que Deus dá a um Não dá ao outro Porque é multiforme Davi passou Disse não Aquilo é para Saul Para mim Eu estou acostumado A com essa fundinha aqui Ele passa O grandalhão Está do lado de lá Vocês conhecem a história Dá um grito E se pensou Que intimidar Davi tinha ousa Osadia Ele diz Tu vens a mim Com vara Com palco Mas eu vou a ti Em nome Em nome Em nome O texto diz que Pegando o seu cajado Diga assim Autoridade Irmão Jesus te deu autoridade Para pisar Serpente E corpião Jesus te deu autoridade Para vencer Todo o poder do mal Ei Ei Quando você romper O portão da tua casa Nesta noite Volte para casa Com autoridade Quando você chegar em casa Nesta noite Levanta essa mão santa Você está vindo Você está vindo de um culto Irmão Você está vindo de palavra De Deus Você não veio aqui Cumprir a agenda Não Você não veio aqui Marcar presença Não Você veio aqui adorar Ei É impossível Você não está voltando Debaixo da autoridade divina Revestido Então quando você chegar Ei Ei Quando você chegar Usa essa autoridade E satanás vai tirando a tua mão daí Tira a tua mão Tira a tua mão Mas porque é isso que eu tenho autoridade Eu tenho autoridade É na ousa Ousadinha Golias disse Eu vou te colocar Neste dia Para ser comida de ave do céu Davi olha e disse Ei Eu comida de ave do céu Irmão se fosse outro Já sentava e ia chorar Ah Golias gritou comigo Para com isso irmão Ah pastor Porque o diabo O diabo O diabo é diabo Desde que o mundo é mundo irmão E você é crente Lavado e remido Pelo sangue de Jesus Jesus disse que é aquele que é meu O diabo não toca Esquece o diabo Adore a Deus Glorifique a Deus Levanta a sua mão assim Receba um batismo de ousadia 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 Em nome de Jesus Quem ora recebe ousa Muito obrigado Pastor Neemias Muito obrigado Igreja Pela paciência Ousadia 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 A A A A A Legenda Adriana Zanotto